Olá meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre batons, acho que toda mulher é louca por batons. Eu mostrei lá no meu Instagram e na fanpage alguns batons que eu ganhei da Natura, uma cor mais linda que a outra. Então é uma leitora querida, deu a ideia de eu fazer um vídeo mostrando todos os batons, experimentando e mostrando pra vocês, tá bom? Então vamos começar? O primeiro que eu vou usar é esse da Aquarela, a cor é cobre, número 4. Vou mostrar pra vocês como ele fica na pele, tomara que o vídeo seja bem real, tá vendo? Ele é cobre mesmo, tem um fundinho rosa, agora eu vou passar pra vocês verem a cor que fica na boca. Ele é bem cintilante. E é cobre, né gente? Bem bonita a cor, acho que dá pra usar com vários looks, porque ele é neutro, apesar da cintilância. E esse foi o primeiro, vou deixar tudo lá no blog, todas as cores, e vou deixar umas fotinhas pra vocês verem também como que fica a cor nos meus lábios. Vamos para o próximo. Bom, o segundo, também da Aquarela, a cor dele é Boca 33, vou passar aqui na mão pra vocês verem. É esse segundo aqui de cima, ó, tá? Bem linda a cor, eu adoro batom cor de boca, que eu acho que dá pra você usar sempre. Ele não é cintilante. E é bem macio de passar. Dá um zoom pra vocês verem. Deixa eu apagar um pouco de luz aqui pra vocês verem realmente a cor que é. Acho que também nas fotos que eu vou colocar lá no blog vai dar pra ver melhor ainda, porque pelo que eu tô vendo, ele parece meio avermelhado no vídeo, e na verdade ele é puxado pro rosinha. Cor de boca mesmo, mas pro rosa. Tá? Então, vamos lá pro próximo. Bom, vamos para o próximo, também da Aquarela, é o vinho número 40, tá, ó. Tem uma bonita cor. Vou passar aqui pra vocês verem. É essa cor aqui de cima, ó. Tá? Agora eu vou passar na boca. E é claro, deixa um bocão, né? Quem gosta de batom escuro, esse é uma ótima opção. Ele é bem vinho, eu adoro essa cor. Acho que quem quer destacar a boca, batom dessa cor fica sensacional, tá, gente? E agora vamos para o próximo. Bom, o próximo, também da Aquarela, ele chama... Cor Vermelho Duplo Efeito. Se vocês repararem, ele tem... Tá vendo o cintilante bem no meio? Que dá um efeito da boca aumentar, gente. Muito legal. Vou passar aqui pra vocês verem. Ele é mais claro que aquele vinho. É essa cor aqui de cima, ó. Tá? Ele é tipo... Sou cintilante, mas não sou cintilante. Sabe assim? É um cintilante bem suave. E também deixa um bocão lindo, gente. Muito bonita essa cor também. E agora vamos para o próximo. Agora, esse daqui também da Aquarela. A cor é Pink. Também duplo efeito, igual aquele vermelho que a gente acabou de mostrar, ó. É um rosa bem cheguei, assim. Vou passar aqui primeiro na mão. Ele me lembra um pouco a cor do Snob da MAC. Ó. Esse aqui de cima, tá? E agora eu vou passar nos lados. Só um truquezinho. Pra eu mudar uma cor do outro pra mostrar, eu sempre passo uma camada de corretivo de pó na boca, pra neutralizar a cor que pode ter ficado resquíssimo. Quem gosta de boca cheguei com rosa, esse daqui é uma ótima opção. Bem bonita também. E agora vamos para o último batom. Bom, o último de hoje é da linha Faces. A cor dele é rosa claro, ó. Deixa eu passar aqui em cima do último rosa que a gente passou. E ele parece... É esse aqui embaixo agora. Ele parece um rosa antigo. Muito bonitinho a cor também. Gostei. E ele é bem mais suave que o outro que a gente acabou de passar. Mas é um rosa lindo também. E não é linha Faces, tá, gente? É linha Faces. Nós estamos no Brasil. Chega de ficar querendo adaptar os nomes pro inglês, tá? É Faces. E a cor é essa daí. Muito lindas as cores. Eu amei todos os batons. Se eu tivesse que escolher uma cor, eu gostei do Boca, tá, gente? Foi a minha cor preferida. Mas a qualidade, durabilidade, a intensidade das cores são, gente, de primeira. A durabilidade pra mim também, eu já testei fora daqui, é o que eu estou fazendo pra gravar pra vocês. Não testei todos, lógico. Mas como são todos a mesma linha, eu testei um ou outro e a durabilidade foi muito boa, tá? Hidrata bem os lábios. E eu gostei bastante, tá, gente? E se vocês me perguntarem qual que é o meu preferido, é o Cor de Boca. Que eu acho que dá pra usar mais ocasiões do que os outros. Tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. E combinar, né? O Boca você não precisa combinar com nada, porque, como o nome já diz, ele já é Cor de Boca, né, gente? Então é isso aí, espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar todas as cores e fotinhas de cada um pra vocês verem. Talvez no vídeo não esteja tão nítido, mas no blog vou deixar a fotinho como que fica a cor nos lábios. Espero muito mais uma vez que vocês curtam. Quem gostou do vídeo, coloca um joinha lá pra mim. E é isso aí, pessoal. E até o próximo.